Então é o seguinte, a comunidade se organizou, a gente mandou uma proposta, a gente se organizou ano passado, que precisava enviar uma proposta para sediar a Flony Conference, mas já havia sido enviada uma proposta, anos anteriores, mas acho que não tinha essa estruturação que a gente tem hoje para realmente ganhar a sede. Então dessa vez a gente se organizou bem, fez uma proposta bem estruturada e ganhamos a organização da Flony Conference 2013. Eu falo ganhamos porque quem ganha na verdade é a comunidade local, principalmente aqui no Brasil. Então assim, não é uma tarefa fácil, é bem árdua, cheio de espinhos no caminho, mas e a Python Brasil a gente resolveu juntar também, porque é um evento que já está na nona edição e tem tudo a ver, lógico, o Plony é feito em Python e na linguagem Python, então a gente juntou os dois eventos esse ano, pela primeira vez. Na experiência de 2011, eles juntaram o Plony Simpósio com a Python Brasil 7, mas dessa vez a gente fez com a Plony Conference, que é a primeira vez no hemisfério sul. Então é o maior evento da comunidade de Plony e a gente vai juntar com o maior evento da comunidade Python brasileira. O Eric já passou essa foto, né, esse aqui foi a Plony Conference 2012, lá em Árnia, e o seguinte, aqui teve a participação de quase, é 250, mais ou menos. Na Plony Conference, na verdade, ela já ocorreu, a Plony Conference já ocorreu em Árnia, São Francisco, Bristol, Budapeste, Washington, Nápoles, Seattle, Viena, Viena, né, duas vezes, e Nova Orleans. A Python Brasil, né, essa daí é uma foto da Python Brasil de 2011, mas a 2012 foi no Rio, e a gente já organizou esse evento no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Caxias, Rio de Janeiro, Joinville, Brasília e Campinas. Então, qual a agenda da Plony Conference, eu não vou falar do Del, porque senão... Eu tava falando que, assim, lembra que 2008 era, ele era a Python Brasil. Ah, sim. Não, não vou nem falar, foi... Então, qual é a agenda, né, o que a gente pretende com esse evento? Na verdade, é uma semana inteira de um evento de alto nível tecnológico, então tem dois dias de treinamento, três dias de conferência, né, das duas conferências, elas vão estar no mesmo lugar, mas vão ter grades diferentes, assim. Vão seguir trilhas diferentes. É, Job Fair, né, que é uma novidade pra esse ano, e Sprint de dois dias. Então, qual o público-alvo desses dois eventos é governo, empresas, universidades e desenvolvedores autônomos. Um público estimado, né, pro treinamento de 200 a 350, são oito salas que a gente colocou lá na Exaf pra isso. Conferência e Job Fair, de 600, 800 pessoas. Sprint de 100 a 150. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse número, mas a ideia é... É, lá pra frente eu vou falar. Então, a estrutura do evento, né, o treinamento, como eu falei, vai ser no Exaf, a gente também conseguiu alguns quartos locados, não pra dar, mas, assim, é um... Essas acomodações que a gente tem lá são estratégicas pra palestrantes e keynotes, assim, que a gente deve trazer. Mas a estrutura da Exaf é bem ampla e interessante, a gente conseguiu oito salas de treinamento. No centro de convenções, a gente conseguiu o Auditório Master, que é esse da Foto Central, e toda a ala oeste, se não me engano. Norte. Entrada Norte. Acho que é a Aléa Supo. Entrada Norte, mas a ala oeste, certo? Então, a gente conseguiu oito salas, sete salas, seis salas terces, dois mezaninos, a estrutura bem grande, um hall bem grande na frente do Auditório Master. O Auditório Master, pra vocês terem uma ideia, vai ter capacidade pra dois mil e poucas pessoas. A gente não vai ter esse público. A gente vai ter que diminuir ele, não sei como. A gente vai ter bloquinho, né? É, colocar uma varinha de condão nele, fazer ele diminuir pro nosso público estimado. Opa, voltem. E a gente já tem alguns keynotes, speakers confirmados, né? Então, os keynotes são palestrantes-chave do evento, né? A gente já tem o Paul Everett, que é um cara que já foi do Zoom, antigamente. Mas hoje, o foco dele é Pyramid, que é o futuro, assim, de integração com Python e Lone e outros frameworks, tipo, Django e tudo mais. Então, ele deve dar... Ele é nosso palestrante, mas ele deve dar treinamento também nessa Pyramid. O Rodrigo Senra, um cara super querido na comunidade, que organizou o primeiro evento, que era PyCon Day, e, na verdade, virou a nossa primeira PyCon Day. E o Irae Brasil, que ele vai ficar... Porque a gente, na PyCon Brasil, tem a tradição de ter um convidado de outra linguagem. A gente sempre tem isso nos eventos, né? E o Irae, ele é de JavaScript, e ele vai estar trazendo aí um pouco sobre essa linguagem. Então, o Sprint, né, o Gisele já falou que tem vários formatos, esse aí foi até do plano de simpósio, você vê que os grupos estavam organizados, às vezes, em mesas, redondas, ali era um dojo, correndo a primeira foto. E a gente vai trazer isso também para essa conferência. Ainda tem o quê? Open Spaces, né, que é uma área de desconferência, é uma coisa que já tem padrão, assim, por exemplo, no Concege, né? E é um lugar que, assim, não tem grade fixa e nem fechada. Ali vai abrindo os assuntos e vai apresentando, é um lugar aberto para discussão e tudo mais. Então, a gente vai ter uma sala de Open Space, palestras relâmpago, que são essas palestras de cinco minutinhos, né? Para todo mundo ter a oportunidade de falar um pouco do seu case de sucesso. E aqui, eu acho que é das partes mais engraçadas que tem do evento, assim. Porque teve o Bogô, como é que chama? Bogossorte. Bogossorte, que eles fizeram quase uma encenação lá. Não vale a pena, mas procurei isso no YouTube. Não, tem ideia de falar no YouTube. Falar não vale a pena, tem que dar uma olhada lá no vídeo, foi muito engraçado. Isso foi na página de 2011. Então, essas palestras relâmpagas é uma boa oportunidade de conhecer casos diferentes, inclusive. O Diogo Ferro que é uma novidade é o quê? É a mesa para a contratação, né? Isso é uma necessidade, por exemplo, da Globo.com. Hoje tem, você sabe quantos desenvolvedores Python tem? 150. Tem 150 desenvolvedores Python na Globo.com. 150? Eu me lembro que em 2008, a gente fez a PyCon em 2008, a Globo.com. Eu queria só levar pessoas para assistir e para recrutar pessoas. Começou lá, então. Deu certo, hein? Deu certo. Pois, exatamente. Gente, recrutamento. Então, ela é uma das empresas que tem essa necessidade, né? De ter uma mesa de contratação. Porque ali vai ter gente, o quê? Diplone, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Diplone, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Isso, e tem gente disponível da Argentina, por exemplo, que é uma mão de obra. Não vou falar que é uma mão de obra barata, mas que vale a pena, assim, entendeu? É mais barata. Então, assim, é uma ótima oportunidade para isso. A gente está trazendo pela primeira vez esse ano. Tem também os prêmios, né? Porque na Plone Conference já tem o Plone Awards tradicional. E a gente criou, em 2011, o prêmio do Orneli Stremeia, que foi um cara excepcional na comunidade, que eu não posso falar, porque eu vou chorar. Então, a gente já teve o segundo prêmio e esse ano vai ter o terceiro, né? O primeiro premiado foi o Rodrigo Senra, os dois primeiros, né? Na edição de 2011 foi o Rodrigo Senra, que é nosso keynote esse ano. E agora é PHD, é um cara... Tem que tirar o chapéu. Então, assim, ele foi um dos primeiros premiados. Ele e o Luciano Ramalho na primeira versão de prêmio do Orneli Stremeia. No ano seguinte foi o Erico Andrei e o Marcel Caracciolo, que é um cara que está fazendo diferença no Nordeste. Eles estão organizando agora em abril. Organizando? Acho que foi semana passada. Semana passada. Teve a Pai do Nordeste e eles estão com uma iniciativa brilhante com a Pai Cursos também, fazendo vídeos de divulgação da linguagem Pai e tal. Então, ele também foi premiado na edição passada. É a foto oficial, né? A gente sempre tem, que aí junta essa galera toda e tira aquela foto legal. E esse ano também a gente tem uma novidade, assim, que está nos ajudando muito enquanto organização, que é a Banco Obás como agência oficial. Então, ela vai ter, inclusive, um espaço reservado lá no evento para dar apoio turístico, informações. Porque tem muita gente vindo de fora, né? É importante dizer que, assim, o grande público não é um público de Brasília. É um público fora do Brasil. Eu acho que vai ser mais Brasília, mas enfim. É, eu também acho que isso é verdade. Mas para todo evento é mais pro local. Mas enfim, vai ter muita gente fora. E a gente quer dar esse suporte com o Beníngue, né? Assim como nas palestras também vão ter traduções e tipo de coisa. Então, novidades, né? Esse ano, como eu falei, vai ter o Job Fair, mas vai ter uma rodada de negócios. Isso aqui interessa, por exemplo, a um possível patrocinador, que é o Sebrae. E se a gente na praia, é, assim, alguma coisa nova que a gente queria colocar. Na semana seguinte, essas conferências e tal. Mas, assim, por falta de mão de obra e talvez de recursos financeiros, isso aqui vai ter que ser cortado. Então, está oficialmente sendo dito isso aqui. Isso aqui. Como, assim, e como é que a gente pode ajudar, né? Eu estou com um bolo aqui de folders aqui, que fala da agenda, do evento e tal. Quem quiser pegar, distribuir, fica à vontade. Mas, no meio web, que é muito importante, como é que a gente pode fazer isso? Nas redes sociais, né? A gente tem Twitter, Facebook, Google+, Twitter, falar um pouco da conferência, trazer, ah, por que você gostou de um evento que você tenha participado e tal. No seu site, que a gente tem diversos formatos de banners para isso. E nos seus... Ah, vou falar no seu site. E nos seus slides, também, como eu mostrei, aquela foto bonita, tem três outras versões, em inglês. A gente sempre está trabalhando com inglês, espanhol e português, para divulgação. Então, aí, nesse link, tem todas as possibilidades. E, claro, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos, então a gente depende de patrocínio. Até o momento, são esses apoiadores, patrocinadores e comunidades OSS aqui que estão nos ajudando. Mas, você também pode ser um patrocínio. Então, bom, né? A gente tem esse e-mail oficial, o esponso arroba o plano conto, para tratar das duas conferências. E tem um prospecto nesses links do site. Isso aqui é muito importante, gente. Porque, sem esse apoio, esse patrocínio, que, na verdade, traz um benefício geral, assim, para o Brasil mesmo, a gente não consegue organizar o evento. A gente precisa de mão de obra, que já tem alguns, vários ajudadores. Mas, sem dinheiro, não tem como fazer as coisas acontecerem, né? Então, aí, já tem apoios bons. Mas, aí, a gente ainda está precisando de muita coisa para fechar. Por exemplo, tradução, que é um contrato super caro, dado 32, 1.038, sei lá. É muita coisa. Sim, sim. Só queria acrescentar uma coisa nessa parte de patrocínio. Sem falar que você está melhorando o plano quando você está patrocinando um evento. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, minha empresa não vai ter custo-benefício para patrocinar. Ah, mas ela usa a Plone, ou ela se envolve em Plone. Mas, se você pensar que você patrocinando, você vai estar promovendo sprints, você vai estar promovendo mais pessoas a se agregarem à comunidade, a desenvolverem. O Plone, como ele falou, não tem uma empresa atrás, não existe uma empresa que dá dinheiro para... Ela tem até dinheiro porque ela, através de doações e de eventos que ela organiza e tudo mais, mas, justamente, para que esse dinheiro retorne para a melhoria do Plone pessoal. Não, o dinheiro não entra para a conferência, não. Na verdade, a gente até se compromete a dar um dinheiro depois da conferência para a Plone Foundation, entendeu? Porque ela faz anúncio durante o ano, né? Não é à toa que está com um cash aí de quantos? 70 mil? 150 mil. 150 mil, entendeu? Mas não vem nada para cá. É, não vem nada para cá. E, segundo, isso é claro, porque ele falou isso aqui, fiquei preocupado. Então, não está precisando de nada. Não, não vem nada. A Plone Foundation não patrocina a Plone Campus. Então, é uma política da Fundação que é... Ela vai patrocinar eventos e lugares onde a comunidade não vai, que é onde faz sentido. Ela vai, por exemplo, patrocinar um sprint aqui no Brasil, ok. Mas o evento principal é aquelas coisas. Se você trabalha com Plone, você vai. Deveria ajudar. Entendeu? Então, não vem. Da Plone Foundation. E da PIB, na verdade, a gente vai estar ajudando a PIB, porque a PIB está quebrada. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. Eu tenho meus contatos aí. Fiquem à vontade depois que a gente conversar mais.